Bom, e o nosso assunto agora é o ensino e as reestruturações curriculares que estão sendo propostas pelo governo federal. A pró-reitoria de graduação da UFPR, juntamente com o setor de educação e várias entidades de classe, realizarão um evento na semana que vem para debater a proposta da Base Nacional Curricular e seus impactos nos cursos de licenciatura. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio Milena Martinez, que é representante do Grupo de Política Educacional da Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná, Paulo Vieira, que é secretário executivo da formação da APP Sindicato Estadual, e também o Lucas Vinícius de Brito, que é representante dos Centros Acadêmicos da UFPR. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, então eu queria começar perguntando, na verdade, que vocês dessem um contexto sobre o que é essa base curricular, que serve tanto para o ensino médio quanto para o ensino básico, e falassem um pouco desses impactos dessa base curricular. Bom, primeiro, boa tarde para todos. Na realidade, a preocupação de todos nós que estamos voltados à educação, e que deveria também ser a preocupação de toda a população, é tomar conhecimento, né, ou divulgar claramente o que significa a base nacional comum curricular, que está proposta, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, que é o barateamento da educação, quer dizer, a retirada de disciplinas que são extremamente importantes, né, como, por exemplo, filosofia e sociologia. No segundo grau, no ensino médio, nós temos a questão de todas as humanidades e da arte também, e isso significa que nós vamos formar cidadãos sem nenhuma reflexão crítica e nenhuma formação humana. Então, basicamente, a preocupação de todas as entidades é nesse sentido. E, para vocês falarem um pouco mais sobre o que vai ser esse seminário, alguém podia falar um pouco mais sobre isso? Então, esse seminário que nós fazemos agora, numa parceria com as instituições de ensino, que defende a educação pública e uma educação pública de qualidade, ela quer debater junto com a sociedade, com alunos, estudantes dos diferentes níveis, professores, né, inclusive com os conselhos de educação, tanto estadual quanto nacional. Porque o governo está implantando um novo projeto de política sem fazer um debate. Então, ele criou no dia 2 de agosto o que ele chamou de dia D, mas foi um faz de conta, na verdade, para dizer que está sendo democrático. E existem os grandes impactos que vêm acontecer a partir dessa nova base. Porque, como a professora disse, vai acontecer uma desumanização da educação, porque está reduzindo o ensino para a matemática e português. E o aluno, ele sai do ensino fundamental para o médio com 14 anos. E ele não tem condição ainda de fazer uma escolha daquilo que ele quer e nem sabe exatamente do que está posto. Existe um outro impacto que a gente poderia falar, que as escolas não estarão preparadas para isso. Porque os municípios têm uma escola. Como que vai ter escola neste mesmo município para oferecer cinco eixos diferentes? Então, é um projeto atropelado, equivocado, e que não tem estrutura para este momento oferecer de maneira com qualidade e que seja para todos. E como que essa base curricular influencia no quesito dos alunos? Como que isso pode afetar eles? Certo. Falando especificamente do Paraná, eu consigo dar um exemplo prático a respeito disso. Hoje, nós temos as disciplinas na área de humanidades, de filosofia, sociologia, geografia e história. Com a nova BNCC, com a base nacional como curricular, os 120 conteúdos que estão previstos na lei estadual, eles vão ser resumidos em quatro temas gerais, dez competências gerais, seis competências específicas, fazendo com que esses 120 conteúdos que obedecem à especificidade de cada área sejam suprimidos e passa-se a ter uma área que é de humanidades e um professor preparado para dar essas quatro disciplinas unidas. Então, isso, na verdade, é um retrocesso, isso impacta diretamente nessa possibilidade do aluno ter um acesso a um conhecimento que é historicamente produzido e que é amplo e que obedece a essas especificidades de cada matéria e ele passa a ter competências e habilidades que são valorizadas pelo mercado do trabalho. E esse evento que vocês vão promover, ele tem parceria com várias instituições, né? Quais instituições são essas? Bem, esse evento, ele está sendo... Ele foi organizado, em princípio, pela Associação dos Professores e mais a Universidade e aí nós contatamos outras entidades, no caso, a APP Sindicato, que está conosco nessa luta, os estudantes e outras tantas entidades que têm como objeto do seu trabalho a defesa irrestrita da educação pública bancada única e exclusivamente pelo Estado. Então, é essa, na realidade, o centro da discussão desse seminário é a defesa da educação pública no Brasil, de toda a educação, em todos os níveis, né? E, na realidade, nós... O seminário, ele visa também, além dessa defesa, divulgar esse projeto que é arrasador para a educação em todo o país, né? E não só divulgar, mas chamar as pessoas para que, num processo de organização, nós possamos ir contra esse processo, para que ele não seja votado e para que esse desastre não ocorra de forma, assim, nem tão rápida e nem em nenhum momento. Que a gente possa fazer uma discussão conjunta, porque isso foi definido nas esferas superiores, sem nenhum contato com quem tem interesse nesse projeto, né? Então, esse seminário tem essa finalidade, não só da divulgação do projeto, de fazer essa análise dessa conjuntura, do que significa esse projeto para o Estado brasileiro, né? De um modo geral, mas para chamar também as pessoas para se engajarem na luta que nós vamos ter que enfrentar contra esse desmanche que está se fazendo da educação. Então, vamos lá.